Boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal e hoje gente, resolvi fazer um mousse aí, que eu estou contada de comer um mousse de maracujá e aí eu vou fazer esse mousse que é bem fácil de preparar e muito gostoso e sei que vocês vão amar, e aí eu falei, vou compartilhar com eles, né? que é uma delícia gente, então bora lá me acompanhar, vou usar o liquidificador eu não vou estar aparecendo aqui para vocês, mas para vocês verem o passo a passo da minha receita desculpa aí gente, minha garganta aqui ardeu agora então como eu estava falando para vocês, eu vou estar aqui mostrando aqui, passo a passo para vocês gente vou estar fazendo um mousse aqui, então bora me acompanhar facinho gente, muito gostoso ó, vai uma lata de leite condensado, eu vou usar esse aqui de talaque então bora lá me acompanhar, vou colocar aqui ó fazer uma sobremesinha aí para a janta gente, ai, que delícia né? acabar de jantar e ter uma sobremesa bem gostosa aí e agora gente, vai uma caixinha de creme de leite também vou colocar aqui ó uma caixinha de creme de leite facinho gente, facinho gente, facinho e aí gente, eu vou usar um suco tang de maracujá ó isso, vou usar aqui e vou bater no liquidificador então bora lá e aí e aí gente, já está bem bom bem batido ai que cheiro ai que cheiro gente ai que turbou e aí gente, vou colocar na taça aqui deixa eu tirar esse suco tanguí daqui vou facilitar pessoal, quero mostrar para vocês a testura esse mousse ai que cheiro, o cheiro está matando vou deixar assim ó, baixinho para vocês estar vendo aqui ó vou colocar ó gente, olha que delícia que delícia é que delícia Aí gente, eu vou levar na geladeira pra gelar um pouco, né? Depois eu volto e vou mostrar pra vocês Mas a vontade de comer um gosto assim, sabe? Diferente E aí eu fiz, olha Olha gente, que delícia Você viu? Facinho de fazer Aqui se for ver bem, dá umas quatro tigelinhas, viu? Eu coloquei bastante aqui, ó Vocês veem que tá bem, essa tigelinha é bem grande, sua beleza, né? E eu enchi Pessoal, voltando aqui, ó Vou te falar pra vocês, né? Eu fiz o mousse, né? Vocês tão vendo aqui, ó Mousse de alinha grande de mousse, gente E aí Eu comprei maracujá pra mim tá colocando por cima Então bora Acompanhar aí, gente Que eu vou colocar por cima pra colocar pra gelar Viu? Fica muito lindo Faz aí na casa de vocês aí É uma sobremesa fácil, viu? Que é muito fácil de fazer E gostosa, né, gente? Muito saborosa mesmo E fica muito bonito, gente Então faz aí na casa de vocês Que vocês vão amar Depois vocês me falam Comente aí no vídeo, gente Se vocês gostaram dessa receitinha É uma receitinha bastante fácil Mas gostosa Deliciosa, ó Vocês viram que é facinho, né, gente? Olha, gente Que bonito Olha que bonito, gente Agora eu vou levar a geladeira pra gelar E aí temos aí uma sobremesa Pra depois de jantar E eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Curte Comente Ai, gente Perdoe Esqueci de colocar fresh Aí ficou meio escuro aí, tá? Mas releve aí o vídeo Mas com topo Eu vou mostrar novamente aqui pra vocês Que agora vai dar pra vocês ver melhor, né? Gente Esqueci de colocar fresh Ó Vocês viram aí a receitinha Fácil de fazer Muito gostoso Delicioso É uma delícia E esse aqui vai ser Pra depois da janta Essa maravilha aqui Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Curte Se inscreva no meu canal Comente, gente Aí Fala se vocês gostaram da receitinha Se quer mais receitinha gostosa E fácil de fazer Que eu venho aqui com mais receitinha pra vocês Tá bom? E Aperte o sininho aí, gente Pra você estar recebendo as notificações E aí o YouTube vê que vocês estão vendo Meu conteúdo aí E posso indicar pra mais pessoas verem Tá bom? É isso aí Desejo agradecer o carinho de todos aqui E, gente Eu tenho uma meta aí De chegar a mil Até o final do ano Pra mim é impossível Chegar até o final do ano No mil Né? Escrito Mas pra Deus tudo é possível E quem crer, né? Verá operar de Deus E eu creio Tenho fé que Deus vai me abençoar nessa parte Gente Até o final do ano Eu vou chegar aí no mil Se não chegar também A gente vai lutando Que um dia chega lá E é isso aí, gente Um beijo no coração de todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau